Deve ter muito marisco ai A mocinha lá é campena Olha o Otossão, vai tirar foto do peixinho Pai da menina, tirando foto da filha Essas lâmpadas aqui, dá para ver a luz dela no horizonte Só usa muito para pescar lula Olha os ladinhos Tiozinho pesca bem, como sabe aqui E a menina é campena Descarregando os peixes Depois é feito um leirão Isso mudou, amor Que é o ginásio Tiraram o saco de pancada ai Por isso que eu não venho mais O negócio de levar um tapês não é comigo não Isso ai eu já faço no hipo a noite toda Deve ter algum evento de bucho se não está cedo Não tem ninguém Grama sintática Campo de beisebol Isso ai é grama mesmo Mas sintático Ai embaixo skate Um bichinho Fui 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 Tchau.